E onde e como eu posso fazer para checar o meu tempo que eu tenho de contribuição? Como que eu devo fazer isso? Bom, uma das questões mais importantes para a gente que trabalha e contribui todo mês com o INSS é saber quanto tempo a gente tem de contribuição para a gente poder programar a nossa vida, pelo menos minimamente, saber quando que a gente vai conseguir se aposentar. Ainda mais nos dias de hoje que a gente tem aí muito desemprego, muita gente está desempregada, perdeu o emprego na pandemia e não conseguiu recolocação. A gente tem aí uma imensidão de pessoas entre 50 e 60 anos que estão sem emprego, até outras idades, mas essa idade especialmente, estão sem emprego e também não conseguem se aposentar porque não cumpriram os requisitos. Então, essa live é para auxiliar as pessoas que precisam saber quanto tempo tem de contribuição para incluir no CNIS. Então, primeiro, o que é CNIS? O CNIS, gente, é um documento que tem dentro do INSS, é um documento que reúne todas as informações relativas a trabalhos e vínculos que você teve durante a vida. Então, você trabalhou como empregado numa empresa? Tem que estar no CNIS. Você contribuiu como contribuinte individual? Tem que estar no CNIS. Você foi sócio de uma empresa e recebia pro laborio? Tem que estar no CNIS. Você, todo o trabalho que você exerceu durante a sua vida inteira, contribuindo com o INSS, tem que estar no CNIS, tá? Isso acontece com muita frequência? De não ter algum período lá no CNIS? Existe, mas muita frequência. Primeiro, porque o CNIS, ele não é um documento que existe desde quando existe aposentadoria. O CNIS, ele foi criado, ele existe desde 1989, tá? E aí, a data prévia, ela carregou as informações sobre trabalho, sobre salário de contribuição, sobre entrada e saída nos empregos, carnês de contribuição, tudo isso, a data prévia carregou no CNIS, ou seja, transcreveu, colocou no CNIS, somente a partir de 1982, tá? Existem CNIS que têm até informações anteriores, mas o que eles garantiram que estaria no CNIS seria a partir de 1982, tá? Então, por exemplo, quem nasceu aí na década de 60, de 50, pode ter começado a contribuir antes de 1982, né? Vamos dizer que talvez lá em 65, 68, enfim, começou a contribuir e o vínculo não está lá. A data de início e de final do contrato não está lá. E aí, por que que acontece isso? Não é porque o INSS está perseguindo você, é porque o CNIS não tem mesmo todas as informações. E aí, a responsabilidade que você tem como segurado é de ter a documentação e fazer incluir esses documentos lá no INSS, para que o INSS possa colocar esses períodos no seu CNIS e contar para a sua aposentadoria, tá? Então, como que você vai fazer? Você que quer saber quanto tempo você tem de contribuição. Primeira coisa que você vai fazer, sabe aquele monte de documento que você tem guardado? Sabe aqueles documentos que a sua ex-mulher ou o seu ex-marido levaram embora na separação? Você sabe aqueles documentos que você enfiou dentro de uma pasta, que não tem nem elástico, mas cheio de pó, guardado no baú, embaixo da cama? É isso aí que você vai precisar buscar. Toda a documentação que você tem da vida inteirinha. Deixou alguma coisa na casa da sua mãe, carteira de trabalho, tudo isso você vai ter que reunir. E você vai ter que baixar o seu CNIS lá do INSS. Você sabe como faz isso? Bom, vou te mostrar, vou te explicar como faz isso. Você vai entrar no site do meu INSS. Se você não tem senha, você vai criar, você vai se cadastrar, vai criar uma senha e vai entrar no sistema do CNIS logado. Ou seja, colocando seu nome e sua senha, você vai entrar no sistema do INSS e vai ver o que consta lá de informações referentes à sua vida contributiva. E lá no site do INSS ou no aplicativo, porque você também pode baixar no seu celular, você vai clicar em extrato de contribuições. Entre parênteses está lá a CNIS. Aí você vai pedir para baixar em PDF e vai imprimir, ou então você vai baixar o documento no seu computador. Segundo a Carolina, que é a minha sócia aqui, o financeiro do escritório, não imprima. Aliás, ela que está certa. Não imprima para não gastar árvore. Baixa no seu computador a versão completa do seu CNIS para você poder começar a verificar o que tem de tempo de contribuição faltando ali. Aí você vai conferir cada um dos vínculos. Você vai olhar a sua carteira de trabalho, vai pegar todas as carteiras de trabalho, vai verificar se está lá a data de entrada e data de saída no seu CNIS corretamente. Se as remunerações, os salários de contribuição estão lá constando no CNIS ou se está faltando alguma coisa. Você vai verificar, por exemplo, você pegou aqueles carnês, sabe aquele carnezinho laranja que era muito utilizado? Hoje a gente usa muito mais a GPS impressa do site, né? Mas se você tem esses carnês, vale muito a pena você verificar se os carnês foram transcritos, se as contribuições feitas com o carnê estão constando no seu CNIS, tá bom?